Olá pessoal, tudo certo? Vamos falar um pouco de vegetação. Quando a gente fala da vegetação no planeta Terra, nós temos uma grande diversidade. Por que essa diversidade? Porque nós temos uma grande variação climática, uma grande variação na umidade. Tem lugares bastante quentes, tem lugares bastante frios, tem lugares com estações definidas, tem lugares que chove muito, tem lugares que não chove. Nós temos a tal da biosfera, que a gente chama de parte habitável da Terra, onde nós temos tanto a questão dos seres da fauna e da flora. Nós temos o ecossistema, que é uma questão de relação entre os seres vivos e os seres não vivos, e nós temos o bioma, que é um conjunto de questões geográficas semelhantes, como o clima, a hidrografia, o relevo, que vão dar, então, um tipo de vegetação a determinado local. E nessa questão da vegetação, nós temos uma certa homogeneidade. Quando essa homogeneidade acaba, então, diminuindo, tendo coisas diferentes, novas plantas, por exemplo, a gente passa, então, por um processo de transição até chegar num novo bioma. Em áreas frias, o que a gente encontra nessas áreas frias? A gente encontra regiões quase sem nada de vegetação, nas áreas totalmente geladas. E nós encontramos também a tundra. A tundra é típica, lá do Hemisfério Norte, nas áreas que apresentam um curto verão. Ela é formada por líquens, musgos, é uma vegetação super importante para os animais da região que precisam dessa vegetação para repor as suas energias depois de invernos muito rigorosos. Nós também encontramos ali na transição da zona fria para a zona temperada a floresta de taiga, também chamada de conífera. Por que conífera? Porque tem formato de cone. São os pinheiros. Tem folhas pontiagudas, quase sempre, ou sempre, na verdade, tem ali as suas folhas. Essas folhas pontiagudas quebram a neve e, assim, a vegetação dessa árvore, no caso, esse pinheiro, essas folhas, acabam, então, absorvendo a radiação solar e sobrevivendo. Esse tipo de vegetação é bastante devastado para a extração da madeira, para a questão de produção de papel e assim por diante. No Brasil, esse tipo de vegetação quase que inexiste. Nós temos uma espécie nativa, que é a Alcária, que é o nosso pinheiro. Nós vamos encontrar pinos heliotes aqui no Brasil, porém, aqui para nós é uma planta exótica. Ok? Indo, então, para as áreas temperadas, a gente vai encontrar, gente, nas áreas temperadas um mix muito grande. Esse vídeo aqui é um breve resumo do que tem de vegetação por aí. Nas áreas temperadas, a gente vai encontrar floresta temperada, obviamente, né? É uma floresta que é adaptada à mudança das estações do ano. Vai ter, então, ali, época que essa floresta aí vai ser bastante exuberante com folhas. Vai ter épocas que elas vão perder essas folhas. Então, é aquela história, sabe? As folhas caem no outono, a árvore fica sem folha no inverno. É típico, assim, é a floresta temperada, que é típica de áreas que temos, então, a variação na temperatura, a variação na umidade ao longo do ano. Além disso, a gente encontra nessas áreas temperadas regiões de campos, que a gente chama aqui no Brasil de pampa, tem as pradarias, que basicamente são vegetações rasteiras, que a gente dá o nome ali de herbáceas, tá? E, do adiante, nós vamos ter formações mais próximas às áreas quentes. Nós temos, por exemplo, a vegetação mediterrânea, a vegetação arbustiva, tá? Com árvores esparsas, nós vamos ter estepes também ali, que, quando comparada com a pradaria, tem ali uma é mais seca, outra é mais úmida. No caso, a estepe é mais seca, tá? E assim por diante. Se a gente for pegar toda a questão da área quente, a gente vai ter, então, florestas tropicais equatoriais, que são florestas exuberantes, gigantescas, onde a umidade pega valendo. Quanto mais chuva, mais alta é a vegetação. São típicas das regiões equatoriais. Nós temos a vegetação da caratinga aqui no Brasil, uma vegetação xerófita, ou seja, adaptada a seca. Nós temos as regiões de savana, que são regiões onde a vegetação é adaptada àquele clima tropical bem típico, aquele que tem uma estação chuvosa e uma estação seca, certo? O que acontece nessas regiões? As árvores, elas são espalhadas, geralmente elas têm raízes longas, troncos retorcidos, assim como na caratinga, certo? Nós vamos ter outros tipos de vegetação, não é só essas que eu estou falando, né? Nós vamos ter a savana, por exemplo, a savana brasileira, a gente chama de cerrado, só para você ter uma ideia. Nós vamos ter áreas alagadas, como o Pantanal brasileiro, que é, na verdade, uma esponja, é a mesma situação ali do cerrado, nosso Pantanal, no sentido que está adaptada ali a questão da estação seca e da estação chuvosa. A estação chuvosa, geralmente, são nos meses de janeiro, fevereiro e assim por diante, quanto a seca agora é na metade do ano, junho, julho, agosto e assim por diante, certo? No Brasil, nós temos o Pampa, o Pantanal, a Caatinga, a maior floresta do mundo, assim, em questão floresta tropical, né? Também ela pode ser chamada de grande floresta equatorial, que é a Amazônia. Nós vamos ter a Mata Atlântica, bastante devastada, certo? E a Caatinga, como eu mencionei antes ali, que é o único bioma exclusivamente brasileiro. A gente não encontra tundra, não encontra florestas, assim, como a Taiga, a não ser a Alcária, obviamente, tá? Nós vamos ter, então, também a vegetação de deserto, tá? Que em algumas partes do mundo, devido a seca tão grande que tem por falta de água, não existe. A vegetação é areia pura. Nós vamos ter, então, a vegetação adaptada à altitude. À medida que a gente vai subindo, gente, a oferta de vegetação vai diminuindo. Então, a vegetação, ela vai diminuindo também o seu tamanho, certo? Pessoal, a gente vai usar agora o Google Earth para a gente ver algumas coisas relacionadas à questão dos conceitos, principalmente, ali, de ecossistemas, tá? A gente vai lá no ícone de educação e vai encontrar, obviamente, né? O nome já diz, os ecossistemas da Terra. A primeira parte que a gente vai entrar aqui, tá? São as funções, tá? Pois bem, funções do ecossistema. Nós temos um exemplo aqui, lógico, né? No Rio Amazonas. O Rio Amazonas distribui muita água, né? Enfim, o termo função do ecossistema se refere ao conjunto de atividades de plantas, animais e micróbios e aos efeitos dessas atividades sobre o sistema como um todo. Algumas dessas funções podem proporcionar benefícios diretos para os seres humanos e geralmente são referidos como os tais serviços do ecossistema. Entretanto, uma função importante é a mediação do fluxo de energia e dos materiais dentro ou por meio do ecossistema. Este é o foco da nossa história, tá? Vamos adiante. Um exemplo aqui de importância do ecossistema, que é a dispersão de sementes e a fragmentação do habitat. Quando é que acontece, basicamente, a dispersão das sementes? Ela pode acontecer pelo vento. O vento vai empurrar essas sementes para outros locais, onde haverá, então, dependendo da situação do solo, de umidade e tudo mais, a germinação. Nós também temos o consumo pelos animais e os animais, então, vão acabar ajudando a espalhar as sementes. É um processo essencial para os ecossistemas, tá? Movimento ou transporte sementes para longe da planta mãe. As chances de sobrevivência da semente de se cair perto da matriz são poucas devido ao que é a concorrência. Como assim concorrência? Bom, se uma semente cai numa região de muita floresta, floresta fechada, ela não vai ter, então, acesso à luminosidade, acesso à luz do sol. Então, ela não vai ter muito o que fazer. Vai ficar ali esperando uma oportunidade de germinar assim que o sol aparecer. No caso de uma árvore cair, morta, por exemplo, tá? Tem a concorrência. Aumenta à medida que se afastam dela. Como não se movem por conta própria, as sementes elas precisam o quê? Ser transformados por fatores abióticos, que é o vento, a água, os animais, tá? Adiante. O serviço da estabilidade. Por exemplo, nós temos os compinzeiros. São estruturas biológicas incríveis. Ali eles têm nutrientes, eles têm água. Eles são muito comuns nas savanas. Enfim, e eles acabam, então, regulando o equilíbrio ecológico. Porque o próprio compinzeiro vai servir de alimento para muitos animais. Então, a biodiversidade, a famosa biodiversidade, né? A biodiversidade é uma medida, gente, da diversidade ecológica de um ecossistema. Ela pode ser descrita ali, como diz aqui, de várias maneiras. Inclusive, pela contagem direta, ou seja, o número de espécies. Ela pode ser contada pelo número de indivíduos de uma espécie. A primeira etapa para catalogar a biodiversidade e o ecossistema é fazer uma pesquisa sobre o que há nele. Ou seja, a questão de ecossistema, de biodiversidade, tem muitos estudos já feitos. Então, se eu quero estudar aquele ponto do planeta, eu tenho que fazer, então, uma pesquisa breve. Uma pesquisa antes da minha própria analogia ao lugar, né? Para eu saber o que tem lá. Do ponto de vista da preservação, as pesquisas de biodiversidade são essenciais para salvar algo. Primeiro, precisamos identificar o que a gente quer salvar, né? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco, de forma bem breve, sobre os impactos nos ecossistemas da humanidade, né? A humanidade, basicamente, que é a grande vilã da história. A interferência sobre os ecossistemas, devido a fatores naturais ou humanos, podem prejudicar os habitats. O que afeta diretamente o número de indivíduos capazes de sobreviver em uma população, alterando a diversidade e a variedade de espécies. Aquela história, né? Tanto se fala em ponto de não retorno. O que significa isso? É quando o ecossistema ali, ele foi tão devastado, tão destruído, que o que sobrou de indivíduos ali, tanto da fauna e da flora, dificilmente vão conseguir recuperar todo um ecossistema. Extinções. A atividade humana está mudando os ecossistemas profundamente, como é de conhecimento de todos, causando a extinção de várias espécies. Ah, mas já teve extinções no passado? Sim, claro, nós temos, em tempo geológico, cinco grandes extinções em massa. E os cientistas estão analisando pelo número de animais já extintos, pela diminuição da quantidade de animais de várias espécies. A gente está numa sexta extinção em massa, que a grande causa é a raça humana. Nós temos as cascatas tróficas, que são importantes para a ecologia. O que é a cascata trófica? Vai resumindo assim. Bom, um predador precisa de um número X de espécies para sobreviver. Essas espécies precisam de mais um X de espécies menores para sobreviver. Esse termo descreve como predadores podem determinar a estrutura comunitária de um X-Tema, usando uma combinação de efeitos diretos e indiretos. Um exemplo clássico. Estrelas do mar e piscinas formados pela amarela e observou como todas as outras espécies foram afetadas. Quando a gente retira, por exemplo, as lontras marinhas e as orcas, quando a gente tira o predador, o que acontece? A presa se multiplica. O impacto dos predadores. Por que existe um predador na natureza, na floresta, no deserto, onde for? Para regular a quantidade de indivíduos que são predados por ele. Porque se eu tiro o predador, checkmate, aquela espécie está livre, ela vai se reproduzir e vai causar um grande impacto ambiental. Nós temos as mudanças climáticas, gente. É uma coisa muito tensa, porque elas interferem diretamente na quantidade de água, na questão da temperatura. E tem um exemplo muito clássico, que são os corais, que eles acabam morrendo com um grau de diferença. Certo? E quando se tem impactos ambientais na natureza, a natureza para sobreviver tem que se adaptar. Aquela história da adaptação. Um dos impactos mais visíveis da mudança climática é o branqueamento dos corais. Acaba fazendo com que eles morram. Assim, só para você ter uma ideia, os corais são uma grande cadeia de vida no oceano. Porque neles estão os peixes, eles estão... os alimentos dos peixes, eles servem de abrigo contra os predadores. Enfim. E por fim, as zonas mortas do mundo, tá? Este mapa de zonas mortas em aquisistemas, costeiros, ilustra o que é a gravidade do impacto humano sobre o mundo. As áreas verdes são as menos influenciadas. Bom, vocês podem ver o Brasil ali que tem pouca área verde, né? Apesar de ter muita floresta. As pretas são as mais afetadas, tá? Muita coisa na Europa, nos Estados Unidos. E os pontos brancos representam sistemas hipóxicos, ou seja, as zonas mortas e resultantes de fenômenos de eutroficação. Tá? Enfim, gente. Quando a gente fala de vegetação, quando a gente fala de habitats naturais, a gente precisa de um equilíbrio. O desequilíbrio acaba afetando tudo. Um salve pra vocês, um forte abraço.